Música Sesc Bom Retiro, novo lugar de entretenimento, cultura, lazer e exposições. Inaugurado no dia 28 de agosto, a unidade do Bom Retiro, com seus 14 mil metros quadrados, apresenta um projeto arquitetônico que privilegia a entrada de sol, permitindo a iluminação natural, além de energia solar para aquecimento de água de banho e piscina. Há entrada de livre acesso para todas as pessoas, inclusive para aquelas com alguma deficiência. Música O Sesc Bom Retiro oferece uma série de opções para o lazer. A piscina, localizada no quarto andar do prédio, é coberta e aquecida, podendo ser utilizada em qualquer ocasião. O ginásio poliesportivo está adaptado para a prática de esportes, como vôlei, basquete ou futebol. Bom, em termos de programação, programação é bem variada, atende todos os programas que o Sesc oferece, tanto na área artística como na área esportiva. Então a gente trabalha com programações variadas, narração de história, contações, teatro adulto, teatro infantil, shows musicais, espetáculos de dança, encontros literários, assim como clínicas esportivas, festivais esportivos, cursos esportivos. Então tem programação para criança, para adolescente, para adulto e para terceira idade, bem variada. Os matriculados no Sesc podem fazer aulas no programa de ginástica multifuncional ou ainda realizar consultas na clínica odontológica. A parte cultural está garantida na área de exposições e no teatro. No Sesc também acontecem shows musicais, apresentações de dança e teatro. Há ainda uma biblioteca com os principais jornais e revistas e que futuramente terá cerca de 5 mil livros que poderão ser retirados ou apenas utilizados para consulta. Para os mais novos, há o Espaço de Brincar, onde crianças de 0 a 6 anos acompanhadas de adultos podem brincar e ler livros infantis. A parte da alimentação é composta pela comedoria, que funciona todos os dias e serve refeições e lanches, e pelo Café do Teatro, que fica aberto de acordo com o funcionamento da sala. Então, olha, venham para o Sesc, confiram a programação, porque vocês não vão se detender, tá bom? O Sesc Bom Retiro fica na Alameda Notman 185 e funciona de terça a sexta, das 9h às 18h30, aos sábados, das 10h às 18h30 e aos domingos e feriados, das 10h às 17h30. Mais informações através do site www.sescsp.org.br ou pelo telefone 3332-3600.